Você falou que o seu marido Ele que te recepcionou na escola Lá da Vila Maria Qual que é o... O que ele faz? Ah, ele é diretor da Vila Maria Há 15 anos ele trabalha Ele fez o projeto social Quem tomou conta do projeto social do futebol Todo foi ele Da Vila Maria Hoje está sob responsabilidade de outras pessoas Mas ele quem começou É tanto que ele tem um jogador que está no New York Red Bull Que saiu de lá do projeto O Fábio Camisa 8, se eu não me engano Que saiu desse projeto social Então assim, a gente fala da escola de samba Como uma festa muito bonita Mas dentro da escola É um projeto social tão lindo A gente tem faculdade A gente tem ecoterapia Que trabalha com as crianças Que precisam de reabilitação E tem os cavalinhos lá, fizemos até agora As coxias que não tinham Para os cavalos descansarem A gente tem cursos para idosos Se profissionalizarem Pessoas de mais idade Cablereiro Costura Fora o carnaval em si Que dá muito emprego Tem gente que pega ali Fantasias Vão fazer em casa Isso gera uma renda para a família É toda uma estrutura gigantesca Tem balé Tem judô Tem teatro Tem aula de patinação Que é para o pessoal da comunidade Tem aula da escolinha De bateria também Que o mestre de moleza E às vezes quem está fora Nem sabe tudo isso Tem aula de patinação Tem aula de patinação